Música E ela vai cantar solas, com o palante vai ver a moda Tô tentando e a avó é a mamona Tô tentando rapida, consola, na pintola, chancolera Ela se envolveu e canchou como se bebeu Bailando por acaso, se vê o que é quando se acelera e pega E eu quero saber como é que baila a Julieta Não sei mais saber como é que ela vai cantar no mundo Tu e cada vez na xerxe, com a mamã na cabeça Tu e cada vez na xerxe, tu e cada vez na cabeça Sargãs o cúr, o cúr, o cúr Corvo, o cúr, o cúr, o cúr, o cúr, o cúr, o cúr, o cúr Taca, o cúr, o cúr Que não se envia em seus corpos essa sensação Tê, 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 tê Transcrição e Legendas por Quintena Coelho